Olá a todos, bem-vindos a mais um unboxing do Playing Season. Hoje estamos aqui para fazer o unboxing deste jogo do Jacques Zemette, portanto, Sun, Wund, Mond, portanto, traduzido seria Sol e Lua, mas que esta é a versão em alemão, mas que a versão em inglês está traduzida para Sky Tango. Portanto, o objetivo deste jogo aqui será construir nas seres do Sol e também nas seres da Lua, se assim pudermos chamar. É um jogo de cartas e ao mesmo tempo de set collection e vamos então ver o que é que temos aqui dentro da caixa. Portanto, este é um jogo para 2 a 4 jogadores com uma duração média de 20 a 30 minutos para idades superiores aos 8 anos. Vamos tirar aqui a película e temos então... a caixa tem um acabamento muito bom. Tem alguma textura. Portanto, temos então o manual, que é bastante grande, isto por estar dividido em 4 idiomas, portanto, o alemão, o inglês, o francês e o italiano. Portanto, explicando cada uma das regras e aqui um pequeno resumo de ações e aqui com alguma publicidade desta a outros jogos. Temos a embalagem, portanto, é uma embalagem simples, quadrada, e com os vários encaixes e depois temos as cartas que têm este formato diferente, portanto, é um formato bastante pequenino. Isto porque é que vamos precisar de alinhá-las umas ao lado das outras. Temos aqui também o verso, mas nada melhor do que vermos então tirar a película. Gosto muito estas películas de abertura fácil. Facilita aqui o trabalho. Portanto, o acabamento das cartas é muito bom. Portanto, elas têm um aspecto quase metalizado, que é estranho, mas interessante ao mesmo tempo. Portanto, todas as cartas estão numeradas cá em baixo e o objetivo será então os jogadores fazerem este set collection. Os números não precisam de estar ordenados, precisamos é colocar os números em cima da mesa de forma crescente. Portanto, eu posso ter um ao lado do 3 e depois ao lado colocaria, por exemplo, o 21. Portanto, todas as cartas juntas. Portanto, temos aqui um género de panorâmica a mostrar o nascer do Sol. Estas aqui são as cartas do Sol. Sendo que existem para o Sol 5 cartas também de Eclipse. Mas depois, num autoplay, explicaremos melhor as regras e depois temos as cartas de nascer de Lua. Que têm aqui a mesma lógica, portanto, de set collection. E também temos aqui mais cartas de Eclipse para serem colocadas junto das cartas de Lua. Essencialmente são estes os componentes. O jogo é lindíssimo. Tem um acabamento fantástico. As cartas são diferentes. Permite aqui fazer dois sets em simultâneo. mas iremos explicar melhor aqui no nosso vídeo de autoplay que está mesmo também quase a chegar. Mas por agora foi este, então, o unboxing deste Son Vundmond. Portanto, Sol e Lua. Mas que em inglês está traduzido por SkyTangle. Obrigado. Espero que tenham gostado do vídeo. Portanto, não se esqueçam de fazer like, subscrever o canal e ver os vídeos relacionados. Até à próxima.